Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje eu tenho uma aplicação bem interessante para você. Já pensou em transmitir dados por infravermelho, através de um Arduino para o outro, por exemplo? Vou demonstrar hoje um exemplo de aplicação que você pode aproveitar em diversas situações em que precisa fazer esta transmissão. Bastante interessante, pode ser utilizado em sensores, pode ser utilizado em transmissão, até mesmo em transmissão de sinais analógicos. Pense bastante sobre isso, comente bastante aqui embaixo, deixe like no vídeo que a aplicação é bem útil. Este vídeo é um oferecimento da Philippe Flop, acesse philippeflop.com, confira todos os produtos. Primeiro o link aqui da descrição, acesse, faça o seu cadastro, vai adicionando itens no carrinho, tem muita coisa da linha Arduino, muitos produtos para você em philippeflop.com. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Hoje eu desenhei o hardware no papel mesmo, galera. Olha só que interessante a aplicação que vamos mostrar para você. Eu tenho um Arduino, vou utilizar o Arduino Uno, que é o meu transmissor. Eu vou utilizar o PWM do Digital 9 para modular um LED infravermelho. O modelo que estou utilizando é o Tio 32. Tenho o resistor limitador de corrente aqui para o LED, então eu aplico um sinal PWM aqui, no Tio 32, e esse sinal em infravermelho é emitido para um receptor. O receptor, que é um fototransistor do tipo Tio 78, está ligado com o seu coletor em mais 5 volts, o emissor vai para o digital 8 do Arduino, que é o receptor que estamos utilizando. Ele tem um pulldown de 10K aqui, que vai para o GND. Observe que o transmissor é independente do receptor, ou seja, esse GND não está ligado neste aqui, e este também não está ligado neste, não está ligado neste. Ou seja, o transmissor tem os seus GNDs e o receptor os seus. Estamos fazendo a transmissão do sinal infravermelho para o Tio 78, que quando recebe um sinal infravermelho, ele satura. Saturando, eu envio 5 volts no pino 8. Cortando, eu envio 0 no pino 8, pois eu tenho pulldown aqui. E ele vai estar saturando e cortando na frequência de modulação do Tio 32, que é o LED infravermelho. Este sinal aqui, aqui nós teremos um PWM semelhante ao enviado para o Tio 32, transmitido por infravermelho, é lido pelo digital 8 através da função pulse in, da própria ideia do Arduino. E a partir da largura do pulso, vamos interpretar o dado enviado. Para testar isso, eu vou utilizar um potenciômetro na entrada analógica da escala linear. Então, sabemos que o conversor AD é de 10 bits, teremos uma variação de 0 a 1023. De acordo com a largura do pulso, vamos mostrar no serial monitor o que o Arduino RX recebe. Vai ser um número próximo de 0 a 1023, conforme eu vario o potenciômetro. Então, estamos enviando estes dados por infravermelho, com este sistema muito simples aqui. E o software também é bastante fácil, como veremos. Está aqui o nosso software do transmissor, como você pode ver, é muito simples. Estamos com o define, eu chamei de infra-red o pino digital 9 do Arduino transmissor e pot o analógico 0. Você pode determinar outros pinos com PWM e outras entradas analógicas. Eu determinei estas e tem uma variável global aqui, PWM. Inicio em 128, que é 50%. No setup eu configuro como saída o meu pino do LED e já aplico com o analog write um PWM inicial de 50%. No loop infinito, muito simples, PWM recebe o map da leitura analógica do potenciômetro, que varia de 0 a 1023, pois é 10 bits. Eu selecionei o range de 50 a 200, pois eu não posso ter um PWM ali em 100%, pois a pulse-in não vai ler direito a largura do pulso lá no receptor. Então, você seleciona aí um range um pouco mais curto, no entanto, você reconverte isso no receptor. No caso, neste range aqui, utilizando o digital 9, que tem uma frequência próxima de 500 Hz, nós vamos ter aí uma largura de pulso entre uns 80 microsegundos até próximo de 1.700 microsegundos. E isso no receptor, facilmente aplicamos um map para reconverter para o 0 a 1023. Então, proporcionalmente, estaremos variando no transmissor o potenciômetro enviando estes dados. E aqui eu aplico o analog write no pino do LED com o PWM, que é atualizado nesta linha aqui. Perceba que é um exemplo simples de transmissão de valor de uma entrada analógica. Você pode aproveitar isso para transmitir sinais analógicos, ao mesmo tempo que você pode utilizar esta técnica para transmitir outros dados por infravermelho, não necessariamente uma variação analógica. Pode transmitir estado de sensores digitais ou valores de variáveis. Enfim, a imaginação é o limite, como sempre mencionamos. Já comente aqui embaixo, aplicações para este sistema. O receptor também tem um software simples. Eu defini que o 8 vai ser o pino de pulso, então eu chamei de pulse. Preciso de uma variável global, pulse length, para medir a largura do pulso. Eu iniciei em zero. No setup eu inicio a comunicação serial, 9600 bits por segundo. Configuro o pulse como entrada. E no loop infinito, utilizo a função pulse in. Eu leio o tempo em que pulse está em nível lógico alto e salvo em pulse length. E aí eu faço um map, pulse length, que varia de 500 a 1750, que é a largura mínima e máxima do pulso que eu determinei. Então, 500 microsegundos a 1750, ele passa a variar de 0 a 1023. Então, proporcionalmente. Veja que essas proporções, você pode realizar ajustes fazendo os testes pertinentes aí no seu laboratório. E aí eu imprimo na serial o valor de pulse length. Vamos conferir isto funcionando. E também vamos conferir as formas de onda. É bem interessante ver isto, pois vemos que o PWM, enviado por infravermelho, é recebido ali de fato no fototransistor. E vamos ver o sinal na tela do osciloscópio também. Lembrando que tem curso de Arduino para iniciantes, galera, vale a pena fazer. Link na descrição. Também outros cursos exclusivos WRKits Hotmart. Segura aí! Como você pode ver aí na prática, nós temos à esquerda o Arduino, que é o transmissor, e à direita o Arduino, que é o receptor, conforme o nosso esquemático aqui. Aqui está o LED infravermelho, e aqui está o fototransistor. Você pode aumentar a distância entre os dois sistemas, também funciona de forma satisfatória. E aqui eu estou alimentando com a USB, pois teremos que ver o serial monitor do Arduino receptor. Então, já estou aproveitando a alimentação da própria USB, e o transmissor com 5V da fonte de bancada. Vamos analisar os sinais agora na tela do osciloscópio. Você vê aí, galera, no canal 1 nós temos o sinal que é enviado para o nosso TX, o nosso LED infravermelho, e aqui o sinal no emissor do fototransistor. Veja que é uma cópia, basicamente. Existe, é claro, o tempo de chaveamento do fototransistor, mas, internamente, o AVR tem circuitos Chime Trigger, que dão uma restaurada neste sinal aí, deixando ele mais quadrado. Eu, movimentando o potenciômetro, atuo no Dutch Cycle do PWM, que vai para o LED infravermelho, e o fototransistor responde. Se eu afasto um pouco, ou movimento por um lado e para o outro, a protoboard aqui, desviando um pouco o feixe, nós vemos que o sinal é prejudicado. Então, o emissor deve estar apontado diretamente para o receptor para funcionar certinho. Abri agora o monitor serial do Arduino, e você vê aí os números, 390, 200, e aí chegamos até próximo de 20, com o mínimo de PWM, e isso pode ser ajustado facilmente naquelas funções MAP. Aumentando agora, você vê o aumento do Dutch Cycle, e o aumento do número, ali chegamos próximo de 1000, e isso também pode ser ajustado facilmente. Então, temos uma variação muito próxima aí, de 0 a 1023, conforme desejado. Ou seja, estamos transmitindo estes dados de forma satisfatória. Veja agora o monitor serial junto com o potenciômetro. O potenciômetro, no mínimo, nós temos aí, próximo de 20, eu vou aumentando, ele segue o aumento de forma proporcional, até chegar quase ao máximo. Chegando ao máximo, aí nós temos valor próximo de 1000. Chegando na metade do curso do potenciômetro, nós temos um valor próximo a 512, como você vê aí, que é a metade de conversão AD, ou seja, está totalmente coerente. E outro ponto interessante que podemos demonstrar na prática aqui, é interrompendo o feixe, nós temos valores errados no monitor serial. liberando, liberando, ele volta a operar certinho. Interrompendo, valores errados, liberando o feixe, ele volta a funcionar certinho, que novamente comprova que estamos transmitindo. E essa foi mais uma aplicação no curso de Arduino, galera, comentem bastante aí embaixo, deixem dicas para utilizar este sistema, e o que mais podemos transmitir com este sistema simples de transmissão de dados por infravermelho. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino, gostou da aplicação? Esse vale o like, né? Clique em gostei agora para não esquecer. Inscreva-se no canal, se é novo por aqui, compartilhe com o seu amigo que quer aprender Arduino, lembrando do nosso curso de Arduino para iniciantes, link na descrição, tem certificado de conclusão bem bacana para quem quer entrar de vez nesse universo do Arduino. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência, aqui temos mais de 2.500 vídeos no YouTube, confira tudo, marque o sininho para não perder as novidades também, e siga no Instagram, no Twitter, e a fanpage WRKids no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!